Mais de 8 quilos de polpa de Tucumã foram apreendidos hoje durante uma fiscalização da vigilância sanitária na feira do Parque 10. O produto estava sem identificação. Três amostras de sanduíche de queijo com Tucumã foram levadas para análise em laboratório. A venda fica proibida no local até o resultado dos exames, que deve ser divulgado daqui a uma semana. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800-092-0123. Manaus recebeu hoje a visita do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A cidade disputa com outras três capitais a última vaga para ser uma das sedes do futebol nas Olimpíadas. Durante o encontro, o prefeito e o governador apresentaram argumentos que credenciam a capital para receber jogos de futebol durante as Olimpíadas. Um deles foi o sucesso na Copa do Mundo. A cidade de Manaus foi considerada uma das cidades que ofereceu melhor mobilidade urbana, além de termos aqui uma das mais belas e mais funcionais, a Arena do Brasil. Depois de Rio de Janeiro, nessa hora, e São Paulo, Manaus foi escolhido como destino preferido dos jornalistas para em algum momento, cobrindo ou cobrindo Manaus, virem aqui. Salvador, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo vão sediar os Jogos Olímpicos, mas ainda tem uma vaga. Além de Manaus, outras três cidades se candidataram. A escolha vai depender de três critérios. O critério técnico, ou seja, o campo de jogo, ele tem que atender todas as determinações da Federação Internacional de Futebol, que é a FIFA. O critério logístico e o critério financeiro. Os Jogos Olímpicos vão ser realizados entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016. As negociações continuam e a decisão deverá ser divulgada pelo comitê organizador nos próximos dias. Ainda no esporte, a Federação Amazonense de Futsal divulgou hoje o calendário de competições para 2015. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcela, hoje aconteceu a primeira reunião técnica da Federação Amazonense de Futebol de Salão deste ano. Aqui foi apresentado o novo calendário das competições 2015. Entre as principais estão o Campeonato Amazonense Adulto, Masculino e Feminino e campeonatos nacionais, como a Taça Brasil de Clubes, que a Federação quer trazer para Manaus. Muita vontade de conseguir trazer uma Taça Brasil para cá. Existe a possibilidade, as sedes ainda não foram definidas, o período de solicitação de sediamento está aberto. A gente já fez o contato e agora a gente está na expectativa em saber que recebemos já o caderno de encargos. Então a gente está na expectativa de saber se nós teremos realmente condições de organizar esse evento. A Federação aproveitou a oportunidade e homenageou o jogador Luiz Henrique, campeão sul-americano pela Sub-20 e da Liga Futsal 2014 pelo Clube de Sorocaba. Fico feliz, mas eu continuo trabalhando sempre para manter os pés no chão e continuar sonhando alto. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila. E olha, ao contrário do que se imaginava, o movimento tem sido até tranquilo nos hotéis onde Flamengo, Vasco e São Paulo estão hospedados na capital. No hotel onde o time do Flamengo está hospedado, uma tranquilidade de surpreender. Mesmo assim, seguranças estão por aqui 24 horas. Neste outro hotel também não é diferente. Nos prédios ao lado, trabalhadores até tentavam ver alguém ainda que de longe. Já os poucos torcedores queriam dar um oi para uma das principais estrelas do time. Vou ver o Rogério Senna de preferência, vai dar o último ano dele. Foi aniversário dele, não foi? Sim, a gente veio dar os parabéns. Neste outro hotel da capital, a chuva também afastou os torcedores. Os jogadores do Vasco tiraram o dia para descansar. O time enfrenta hoje o São Paulo, que chegou ontem à noite e foi recebido com festa pela torcida. Jogadores como o Volante Souza e o Meio Campo Ganso mal conseguiam andar. Vasco e São Paulo entram em campo às oito da noite. Pois é, e a segurança vai ser reforçada para o jogo de hoje à noite. Vamos conversar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está na Arena. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Marcela. Olha, isso mesmo. Devido às cenas lamentáveis da última quarta-feira, dessa vez o anel superior aqui da Arena não será liberado para os torcedores. Somente o anel inferior será liberado para os torcedores. Por conta disso, a segurança ficará reforçada neste setor. Deve trabalhar aqui dentro a empresa de segurança terceirizada, que trabalhou no último jogo, além da polícia militar e também a polícia de choque. A expectativa de hoje é de 10 mil pessoas aqui na Arena da Amazônia. É um dia um pouco chuvoso aqui em Manaus. A torcida ainda está chegando por aqui para acompanhar também a estreia do São Paulo no torneio Super Series. A equipe ex-campeã brasileira, vice-campeã do Campeonato Brasileiro do ano passado, veio para Manaus sem o comandante Muricy Ramalho, que está internado devido a uma diverticulite, um problema de saúde que já tirou ele de outros jogos do São Paulo. A equipe que tem Luiz Fabiano, Rogério Sene, Paulo Henrique Ganso e também Alexandre Pato, deve jogar logo mais às 8 horas da noite contra o Vasco da Gama, que, por sua vez, é praticamente a mesma equipe que enfrentou o Flamengo na última quarta-feira, quando perdeu pelo placar de 1 a 0. A substituição será no meio de campo. Guinha Azul não atuará para o lugar dele e Lucas deve entrar. Guinha Azul, se contundiu, passará 45 dias longe do gramado. Amanhã você acompanha todos os detalhes desta partida durante a programação da TV em Tempo. Marcela, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, esse foi o Fred Rocha, ao vivo da Arena da Amazônia, por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página do YouTube ou ainda no portal Em Tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp que apareceu agora na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se despede nesta sexta-feira com as imagens ao vivo, lá da Arena da Amazônia, onde daqui a pouco, às 8 da noite, tem São Paulo e Vasco. Vasco e São Paulo. A gente se vê amanhã, sábado, 5h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri